E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em tapes. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Foi encerrada às quatro da tarde dessa sexta-feira, 13 de janeiro, a votação da eleição para a presidência do Sindicato dos Municipais de Tapes, o Sintapes. Com 87 votos a favor, a chapa 1 do atual presidente Claudinei Kubiak foi reeleita para o cargo. O terceiro mandato, uma reeleição baseada nos quatro anos que a gente vem aí crescendo. Conhecimento, união e transparência. E ratificando que o trabalho está correto, estamos fazendo do sindicato o correto, que é a ferramenta sindical. E a ideia é seguir nesse crescente, não abrir mão de nenhum direito, buscar tudo que for possível na conversa com o prefeito e fora disso procurar outros órgãos e avançar cada vez mais. 87 de 124 que vieram é mais do que uma confirmação, uma solicitação para que a gente continue nesse caminho, crescer cada vez mais. Ao todo, 122 votos foram validados pela Comissão Eleitoral do Sindicato, além de dois que foram anulados. Os votos computados são pouco mais de 52% do total de funcionários públicos filiados ao sindicato.